E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e já dá aquele like aqui pra mim. Oi, oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos ter uma personalização maravilhosa e ainda transformar o nosso Android em um iPhone. Então vamos ter tela de bloqueio de iPhone, tela inicial de iPhone e uma super novidade de widgets pro nosso Android estilo iPhone. E eu espero de coração que vocês gostem e já aproveita e deixa o teu like aqui pra mim que isso me ajuda muito, beleza? E pra quem sempre me pergunta, esse aqui é o Samsung A32 modelinho 4G. Já tem vários vídeos sobre ele aqui no meu canal. Confere caso tenha alguma dúvida sobre ele, dicas, personalizações ou até mesmo sobre as capinhas desse bonitão aqui. E eu já vou começar falando sobre a minha telinha de bloqueio da Samsung. Pra quem não sabe, eu utilizo essa fonte inspirada no iPhone. Já tem vídeo aqui no canal bem atualizado pra vocês. E também já tem vídeo sobre esses stickers muito fofinhos. E em breve vou mostrar como eu faço esses códigos no lugar da data pra quem tem Samsung. E a minha telinha inicial está assim, tá muito bonitinha, né? Tá quase com os mesmos elementos da última perso que eu trouxe aqui no canal. Junto com vocês, eu ensinei vocês a fazer o próprio tema pra quem tem Samsung. E ainda mostrei esses ícones maravilhosos que eu achei uma fofura. Só troquei wallpaper de fundo e essa personalização já tem aqui no canal. Pra nossa telinha inicial, quem quiser já pode manter assim com esses ícones bonitinhos ou pode fazer com o tema padrão, tá? Eu vou começar vindo aqui na Play Store e vou pesquisar por iOS Lock Screen. A gente pode ver que tem vários aplicativos aqui maravilhosos pra nossa telinha de bloqueio do Android igual do iPhone. E pra hoje eu vou indicar esse aplicativo aqui. Eu vou instalar junto com vocês, lembrando que já tem um vídeo separado somente sobre essa telinha de bloqueio pra quem tem Android. Caso vocês tenham dúvida, esse vídeo vai estar aqui na descrição. Aplicativo baixado, não demora nada. A gente vai pressionar em abrir, permitir, configurações. Se aparecer assim pra vocês, é só procurar por Lock Screen OS 16 e tá ativando pra ele estar funcionando perfeitamente, tá gente? Vamos pressionar em voltar e aqui tá pedindo pra gente desabilitar do próprio sistema. Por enquanto eu não vou querer. E pra quem não conhece, o aplicativo é assim. Ele é em inglês, mas é bem fácil de configurar e eu vou ensinar a vocês. Essa primeira opção é pra gente ativar essa nossa telinha de bloqueio. Aqui é a senha. Quem quiser senha, gente, é só tá ativando. E seleciona uma senha, tá? Vocês não precisam ficar sem senha. Essa terceira opção é pra desabilitar a telinha de bloqueio do sistema. E mais aqui embaixo, eu gosto de tá ativando as notificações. É só ativar e vir aqui em configurações. E novamente, é só tá ativando Lock Screen OS 16 e pressionar em permitir. Como é um aplicativo lá da Play Store, é totalmente confiável e verificado pela Play Store. Pressionando em voltar, tá prontinho. Eu prefiro deixar assim e não mexer em mais nada. Vou pressionar nesse maisinho aqui. E é aqui que a gente pode selecionar os nossos wallpapers. Esses aqui são do próprio aplicativo. Todos são em HD e são maravilhosos. E vindo aqui em fotos, permitir. A gente pode tá selecionando uma fotinho da nossa galeria. Olhem só que lindo esse wallpaper. Pra hoje, eu quero uma perso bem romântica e com tons rosas. Aqui a gente pode tá alterando a fonte. Bem no estilo iOS 16 mesmo. Aqui em cima, se a gente pressionar, a gente também pode selecionar a data. E pressionando nesse maisinho, a gente pode selecionar os nossos widgets pra telinha de bloqueio. Eu vou selecionar esse aqui da bateria. E também mais alguns redondinhos, que eu acho que vai ficar uma gracinha. E lembrando que aqui a gente também pode selecionar uma cor, tá gente? Vai ficar bem diferente, bem lindo. E feito tudo isso, é só fechar aqui e pressionar em adicionar. Não esquece de selecionar a opção que vocês fizeram. Aqui tem que tá verdinho pra ativar, tá? E agora vamos remover a tela de bloqueio dupla pra quem tem Samsung. E pra quem tem outros modelinhos como Xiaomi, LG e Motorola. Não deve ser muito diferente disso aqui, tá? Geralmente a gente vem em configurações do celular. Tela de bloqueio. Tipo de tela de bloqueio. E vamos pressionar em nenhum. Pra gente não ficar com a tela de bloqueio dupla. Tela de bloqueio prontinha. Próximo passo é a gente fazer a nossa telinha inicial. Eu vou remover todos esses widgets e esses ícones que eu não vou precisar mais. E agora eu vou vir aqui na galeria. E selecionar essa imagem totalmente desfocada. Que eu já mostrei aqui no canal como eu desfoco os meus wallpapers. Vou definir na telinha inicial mesmo, normalmente. E agora, gente, eu vou vir aqui nesse aplicativo. Que a gente pode estar fazendo a nossa barrinha igual do iPhone. É esse aqui. Eu já mostrei no canal aqui também como a gente pode fazer. Vou arrastar até o final. Pressionar nesse maisinho. Galeria. Selecionar o mesmo wallpaper da minha telinha inicial. E selecionar uma categoria. Isso aqui eu vou ter que ensinar passo a passo pra vocês. Porque pelo que eu notei, não tem como a gente salvar já com a barrinha, tá? Por isso que eu tô mostrando como faz. Vou vir aqui na categoria que eu salvei. E lá no final, a gente vai encontrar a nossa imagem. E agora, é só definir plano de fundo, telinha inicial. Saindo do aplicativo, vai ficar assim. Olhem só que coisa mais perfeita. E aqui nas configurações, eu vou mostrar pra vocês como eu cheguei nessa transparência. E nesse formato todo lindo. E aqui no estilo das barras de desfoque, eu deixei ativado essa primeira opção. Essa opção aqui de desfocar a tela de bloqueio. E a opacidade, eu deixei em 21. Tamanho de doca personalizado também está ativado. Quantidade de desfoque, eu deixei em 8. E opacidade do desfoque, eu deixei em 61. Então, basicamente, é isso aí pra vocês deixarem igual ao meu. Próximo passo é adicionar os nossos ícones. E pra isso, eu vou ficar pressionando na telinha inicial. Vou vir aqui em Widgets. E vou pesquisar pelo Shortcut Maker. É esse aplicativo aqui, também totalmente gratuito lá na Play Store. Essa opção mesmo, vamos jogar pra telinha inicial. Vem aqui em aplicativos. E vocês podem estar selecionando qualquer aplicativo pra personalizar. Eu vou começar com a câmera, porque já está aqui. Aqui vocês podem estar alterando o título desse aplicativo. Pode colocar qualquer outra coisinha que vocês prefiram. E aqui em ícone, imagem da galeria. E vou selecionar essa imagem lisa pra ser meu ícone. É só dar um OK, pressionar em Estilo. E selecionar esse estilo aqui pra ficar bem parecido com o do iPhone. Dá um OK aqui em cima. E pressiona em Criar Atalho. Nosso ícone vai estar prontinho. E olhem só que coisa mais linda e delicada que vai ficar. Agora é só fazer o mesmo passo a passo com todos os ícones que a gente quiser personalizar. E prontinho. Todos os meus ícones estão personalizados do jeitinho que eu quero. E eu vou organizar assim, tá? A organização é totalmente da preferência de vocês. Eu intercalei entre ícones rosas e ícones branquinhos. E aqui embaixo eu deixei todos os ícones pra eu saber quais são os aplicativos. E agora vamos adicionar os nossos widgets. Pra isso, também fica pressionando na telinha inicial. Vai em Widgets. E vamos pesquisar pelo Simple Photo Widget. É esse aplicativo aqui. A gente encontra ele totalmente gratuito lá na Play Store também. Essa opção joga aqui pra telinha inicial. Vai em Fotos. Fonte da foto. Seleciona a fotinho da preferência e pressiona em Criar. Dá um clique fora da imagem. Dá um clique na imagem. E vai nessa engrenagenzinha. Pra gente personalizar do nosso jeitinho. Eu gosto de aumentar um pouquinho o raio de canto. Em mais ou menos 26%. Pra as bordinhas do widget ficarem arredondadas. E aqui em nome do widget eu vou estar ativando. Mas isso aqui é totalmente opcional. Vocês podem estar adicionando um nomezinho aí da preferência de vocês. Hoje eu vou adicionar Widget Smith. Widget Smith. Não sei como é que pronuncia. Vou dar um OK. Aqui seria a cor do nosso texto. E aqui aumenta o tamanho. Feito isso, é só pressionar em Atualizar. Que vai estar prontinho. Eu vou fazer o próximo widget pequeno. Do mesmo jeitinho que eu fiz esse aqui. E prontinho. Olhem só que delicadeza que vai ficar essa person. Eu vou ajustar melhor aqui os meus widgets. E também os meus ícones. Pra gente fazer o nosso widget médio. Pro nosso widget médio também. É só ficar pressionando na telinha inicial. Vai em Widgets. E dessa vez vamos pesquisar pelo Widiotopia. É esse aplicativo aqui. Também totalmente gratuito lá na Play Store. Essa opção mesmo. A gente joga pra telinha inicial. Dá um clique fora. Dá um clique na imagem. E vou adicionar esse widget maravilhoso. Que fui eu mesmo que fiz. E o link dele vai estar aqui na descrição. Pra quem quiser. E é só adicionar. Fica pressionando no widget. E arrasta pro ladinho. Pra pegar todo o tamanho médio. Vamos personalizar uma segunda página também. Porque eu sei que vocês adoram ter mais ideias. Eu vou ficar pressionando na telinha inicial. Vou vir aqui em Widgets. E novamente eu vou utilizar o Simple Photo Widget. Vou jogar pra telinha inicial. Vou selecionar esse widget fofinho. Eu vou ficar pressionando em cima dele. E redimensionar melhor pros ladinhos. Olha só. Vou deixar um widget consideravelmente grande. Vai ficar uma gracinha. E pra fechar com chave de ouro. Essa personalização maravilhosa. Eu vou adicionar um widget médio aqui. Pelo Widget Topia também. E olha só gente. Eu vou adicionar esse widget aqui. Que fui eu mesmo que fiz. Deu um pouquinho de trabalho. E o link dele vai estar pronto. Aqui na descrição também. E de resultado final. Já estou aqui com o meu Android em mãos. E olhem só. Essa telinha de bloqueio dele. Gente ficou maravilhosa. Bem no estilo iOS 16 pra quem gosta. E eu amei muito esses detalhes. Olhem só a perfeição dessa telinha de bloqueio. Wallpaper super combinou com tudo. Principalmente com a nossa hora. E widgets também da mesma cor. Sensacional né. E se vocês quiserem estar personalizando. É só ficar pressionando aqui. Que a gente pode personalizar. Igual no iPhone tá. É sensacional esse aplicativo. E gente trouxe meu iPhone 12. Pra gente tá testando. E comparando essas personalizações. Olha só que coisa mais linda. Os dois de capinha de coração. Bem românticos. Com a cor rosa. E olhem só que coisa mais linda. Essas telinhas de bloqueio. Ajustei melhor aqui a iluminação. Pra que vocês possam ver melhor. E eu amei demais. Esses detalhes gente. Eu achei que ficou bem parecido. E muito charmoso né. Bem delicado. E arrastando pra cima. Aqui no nosso Android. Olhem só que coisa mais linda. Essa telinha inicial. Gente. Apreciem esses detalhes. Ficou muito maravilhosa. Muito delicada. E ao mesmo tempo. Bem romântica. Olhem só que coisa mais linda. E arrastando aqui pro ladinho. Olhem o charme que ficou. Ficou bem parecido com o iPhone. Pro iPhone chegou agora. Esses widgets com emojis. Que eu achei lindíssimo. E já quis trazer aqui pro nosso Android também. Olhem só a perfeição desses detalhes. Aqui a gente pode ver como as telinhas iniciais ficaram bem parecidas. Eu fiz a mesma personalização. Pra vocês verem que fica muito lindo. E arrastando aqui pro ladinho também. Olhem só gente. Que coisa linda. Aqui o novo widget. Que eu falei pra vocês. Que chegou no iPhone. E é que eu tentei deixar o mais transparente possível. No nosso Android. Pra dar esse efeito maravilhoso. E bem charmoso. Bom gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei muito. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.